O samba já estava na mesa e era coisa afiada Na fila a feijoada deu ordem pro samba parar de sambar Na vila onde a orquestra era bamba E o feitiço decente fez todo o povo contente Feito criança a brincar O samba era de primeira e saiu da parada Na fila a feijoada disse pro samba ir pro lado de lá Na vila onde a orquestra era bamba E o feitiço decente fez todo o povo presente Pronto pra festejar Mesmo com toda a beleza E a felicidade presente De barriga vazia nem todo santo que a gente deixa o samba Samba Perdeu, perdeu de goleada o samba Perdeu pra feijoada, olha aí Perdeu, perdeu de goleada o samba Perdeu pra feijoada, olha aí O samba já estava na mesa e era coisa afiada Ai, ai Na fila a feijoada deu ordem pro samba parar de sambar Na vila onde a orquestra era bamba E o feitiço decente fez todo o povo contente Feito criança a brincar O samba era de primeira e saiu da parada Ai, ai Na fila a feijoada disse pro samba ir pro lado de lá Na fila onde a orquestra era bamba E o feitiço decente fez todo o povo presente Pronto pra festejar Mesmo com toda beleza e a felicidade presente De barriga vazia nem todo santo que a gente deixa o samba Perdeu, perdeu de goleada o samba Perdeu pra feijoada, olha aí Perdeu, perdeu de goleada o samba Perdeu pra feijoada, olha aí Perdeu, perdeu de goleada o samba Perdeu pra feijoada, olha aí Perdeu, perdeu de goleada o samba Perdeu pra feijoada, olha aí Perdeu, perdeu de goleada o samba Perdeu pra feijoada, olha aí